Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Oculto, eu sou o Senhor Oculto e hoje eu trago dois vídeos impressionantes, pode ser fake ou não. Bom, e o motivo para eu estar trazendo esse vídeo aqui no canal, é para debatermos a respeito dos dois vídeos. Então, vou soltar o vídeo para vocês olhem bem com atenção. O primeiro vídeo é um vídeo mais curto, é, aparentemente um caminhão está na estrada, né, seguindo seu destino. E de repente o caminhão começa a andar em zigue-zague e do nada aparece um cara a partir do meio do caminhão. Será que ele abriu um portal com o caminhão em movimento? Porque no vídeo aparenta que o rapaz está saindo de baixo do caminhão, do meio ali do caminhão. Dá aquela fissura que tem ali, porque o caminhão é alto, né, então tem o espaço ali embaixo. E isso mostra muito que o vídeo possivelmente é bem fake. E aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários para a gente debater sobre esse vídeo aí. Agora vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo é bem mais tenso, parece ser bem mais real. É, eu não sei se é fake ou se é realmente verdade, mas o cara teleporta do nada. Podem ver que se abre um portal ali no meio. Esse vídeo aí é bem estranho, ele mostra a visão também, visão térmica. E é isso aí, galera. Deixem aí nos comentários o que você achou desses dois vídeos aí, se é fake ou se não é. E vamos debater, vamos discutir aí sobre esse assunto. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.